O Fábio Vieira, torcida tem que abandonar esse time, não é possível, jogo do nível de segunda divisão. Ah, eu acho que não foi nem de segunda divisão, foi um jogo do nível não profissional, diria, porque não houve nem empenho para essa determinação, intensidade, nada. O nosso amigo aqui, cujo nome não consigo ler, não, não faz essa brincadeira. O cara não joga porque ele quer colocar o outro cara. Não se brinca com essas coisas. Lucas Palmeirense. Valeu, Lucas. O que tem de verdade a história do Bruno Henrique do Paulo? Tem nada, tem rigorosamente nada. Lucas Palmeiras não tem nada. Hoje eu falei, inclusive, com um representante do Bruno Henrique para saber se ele teve alguma proposta de um outro clube que não é o Flamengo. Não, não, nenhuma proposta. Agora o Flamengo estava negociando uma renovação de contratos, parou agora, por conta das finais da Copa do Brasil e voltará na semana que vem a conversar e deve renovar o contrato do Bruno Henrique com o Flamengo. Se o Palmeiras for contratar, aí vai ter que fazer uma proposta, até agora não aconteceu. Primeiro, Walter, antes do primeiro jogo contra o São Paulo, você imagina uma virada de chave? Se não houve empenho, apesar da torcida, a premiação brilha no que a torcida poderia se apegar para acreditar ainda mais nesse turbilhão. Talvez só a saída do técnico, sabe, Fabiano? Pudesse criar uma motivação a mais, alguma coisa assim. Lisco a doido já, fala aqui o Flávio Pinheiro, o Lucas Araújo, espero que esteja conosco, esteja se fazendo feliz profissionalmente, sei que o YouTube não é uma Globo, mas a aproximação é muito legal. Ô Lucas, eu agradeço a sua mensagem, mas veja bem, na minha opinião hoje, o YouTube não é nenhuma Globo, não. Ele é melhor que a Globo. Trabalha com independência, eu defino os jogos que eu cubro, o que eu faço, tenho aqui meus parceiros, os meus apoiadores, clube de membros, patrocinadores, audiência do canal, paralelamente toco minhas redes sociais, trabalho na Jovem Pan, na S1 Live, no UOL, na TV Cultura, nesse período todo também trabalhei um período pelo SBT. Então, assim, trabalho para vários lugares, trabalho no YouTube. Meu objetivo não é ir para a Globo, pelo contrário, se eu quisesse, eu teria estado lá. Nada contra a empresa, uma grande empresa, vários amigos trabalham lá, mas minha meta não é trabalhar na Globo e não ter essa de YouTube, não é a Globo. O YouTube hoje, para mim, é melhor que a Globo. Ele me dá condições que a Globo não me daria, entendeu? De trabalho, de verdade, de poder fazer. Eu defini, vou cobrir a Copa do Mundo, fui cobrir a Copa do Mundo. Vou cobrir a final da Champions League, fui cobrir a final da Champions League. Vou no Rio fazer Flamengo e São Paulo, eu vou lá fazer. Isso quem viabiliza é o meu canal. Eu vou pelo meu canal, junto com as minhas redes sociais. E aí eu trabalho para outros veículos também e tudo mais. Então, o canal, na verdade, é bem melhor do que se eu estivesse em uma empresa comercial nos dias de hoje. Carlos Alexandre Bastos. O problema do Flamengo não é perda em São Paulo. Esses caras são ruins desde sempre. Depois de ontem, a manutenção do Marcos Braz, da MB, é uma piada. Ele não tem condição de continuar mais. Agora acho que já acabou. Pedro Barros. Incrível como o clima afetou até os garotos. Vitor Hugo entrou e quase mudou o jogo contra o Olímpico. Já tem vários jogos que não estão rendendo. Está bem mal o Vitor Hugo, mas acho que quando o coletivo cai, o individual também despenca. Também com a gente aqui, o Edson Zofrego Osmões. Sou corintiano, seu fã. Obrigado. Seu profissionalismo, a sua seriedade me inspira também em meu trabalho. Muito obrigado. Continue firme contra a maré dos mais profissionais e pachequistas. Um abraço. Valeu, Edson. Hoje, na Resson Live, chegou uma mensagem de um corintiano. Também o cara me elogiava. Depois ele me deu uma pancada dizendo que eu odeio o Corinthians. Eu falei, eu não odeio o Corinthians. Eu odeio ninguém. Na verdade, eu sou crítico daqueles que fazem o mal ao Corinthians, que são aqueles que levam o Corinthians para uma situação que não deveria estar. Endividados, sem poder contratar grandes jogadores, contratando às vezes sem condições, aumentando o seu passivo, devendo estádio, numa situação delicada que impede o Corinthians de competir entre os principais clubes do Brasil, sendo que o normal, se fossem bem geridos, seria Flamengo e Corinthians ricos, disputando o maior faturamento do Brasil e brigando os dois ali pelos principais títulos. Porque os dois têm o maior potencial. O Flamengo com a maior torcida do Brasil, torcida nacional, e o Corinthians com a torcida enorme, que é a maior na região mais rica do Brasil, que é o estado de São Paulo. E ainda pega aqui o norte do Paraná, onde o Mundo tem muita torcida. Então, interior de São Paulo, todo o estado de São Paulo. Então, o Corinthians tem um potencial muito grande. O Flamengo também são os dois que têm mais potencial. não são os únicos, tem grandes clubes também no Brasil ali entre os dois. E hoje é uma distância grande do ponto de vista financeiro entre os dois times. E, tecnicamente, não há uma distância maior, porque o Flamengo está muito mal gerido no seu futebol. Mas obrigado, Edson, pela sua mensagem. O Thiago também aqui, o Diva Neu, o Jansen Barroso. Salve para você também. Se for um ano de zero título, você acha que vão rever, pagar um ou dois bilhos por jogador? Depende de quem vai estar a frente do futebol. JP, amanhã, parabéns pela beleza. Muito obrigado pela elogia. Amanhã estaremos no Bate Pronto a meio-dia. Amanhã e sexta-feira, no Bate Pronto. E o Miguel Veloso de Araújo, coletivo do Brasil, amanhã para pegar de vítima? É possível. O fato é que o Braz vai falar uma da tarde e devemos, inclusive, acompanhar ao vivo essa entrevista no Bate Pronto da Jovem Pan. O Thiago Leves, falando, Gabigol, pré-contrato em junho, sai de graça em dezembro. Então, você está falando de uma coisa daqui a... Nossa, mais de um ano. Não dá para ficar especulando em cima disso, tá? Estamos em setembro de 2023. O pré-contrato ele pode assinar em julho de 2024. O que vai acontecer? Olha lá, Jefferson Felipe, também com a gente. Hugo Batera, também conosco, mandou mensagem. O Daniel Capela, também aqui no Superchat. Demitir o São Paulo no domingo, já ter técnico em 2024, começando agora, é possível fritura. Vocês vão já conhecer, ajudar na renovação do elenco. É, seria uma possibilidade. Eu acho que se pudesse, seria bom. Seria bom, mas não basta mexer só no técnico. Eu acho que já poderia começar e imediatamente uma reformulação drástica no futebol do Flamengo, do departamento de futebol. o Décio Ronda está ali com a gente aqui. Opa, cadê a mensagem? Agora sim. No ano passado, o Flamengo ganhou dois títulos e entrou em férias a partir de outubro. Nesse ano, o Flamengo ganhou nada e já está de férias desde setembro. Esse é o perigo. Esse é o grande perigo. Parabéns, a maior equipe quando o João sabe a equipe sou eu mesmo. Essa equipe sou eu. Muito obrigado em nome da equipe. Gabriel Ferreira, obrigado aí pela mensagem também. O pessoal está me elogiando hoje. Estou até surpreso. Estou sempre me elogiando isso aqui. Vou ficar metido à besta aqui, como diria o meu amigo Zé Trajano. Metido à besta. Bernardo Guterres, que absurdo vimos hoje. Isso não existe. O que esses caras fizeram desrespeito com o torcedor do time sem sangue, treinador burro e prepotente. Está furioso o Bernardo. Não falo motivos a ele para tanto, para isso. E o nosso amigo cujo nome não consigo pronunciar. O circo está lá, ela não cresceu, a mulher barbada perdeu os primeiros sem dentes. Ele está falando do Flamengo hoje, né? Flávio Quertinho. Mauro, você acha que o Flamengo pode ficar sem vaga direta? Pode. Ou a chave pode virar após o final da Copa do Brasil. Considerando que o Flamengo não levante a taça. Ele tem que pegar a gravata aí no Rio Grande do Sul. Possibilidade existe. O que vai acontecer depois do domingo só Deus sabe, né? Porque acho que mudanças vão ter que ser feitas. Acho que elas deveriam começar a ser feitas antes. Agora, se o Gão bater o Flamengo, você aprenderá quando começar a sentir no bolso. A torcida podia boicotar não indo nos estádios. O Pepeu, ele fala aqui que o nome dele é Pedro, que é fã do trabalho, fala sobre a possível rescisão do JJ ao Ilhau e você tem a possibilidade dele voltar. Como eu falei a pouco, Pedro, na realidade, saiu lá na imprensa da Itália, um veículo da Itália, publicou que o JJ não iria ficar no ao Ilhau. Mas só a única fonte dessa informação vem de lá. A gente não sabe até que ponto isso é verdade. Então, acho meio distante isso aí da realidade. Vamos aguardar. Já a restrição do Felipe. Não, seria uma péssima ideia, Walter Renato, na minha opinião, Jefferson. O Alan Pinheiro, Marcos Baixo, pode esperar a sua hora que vai chegar. Falando colhendo que o doutor Eamador plantou, diz ele aqui. Amanhã vamos ver o que ele vai dizer, na coletiva. Também com a gente aqui, o Márcio Calazans. O time parece de botão, ninguém se mexe, São Paulo sempre se desculpa, hoje podia dar oportunidade à molecada. Até ele deu oportunidade para alguns. Mas não adianta jogar os moleques assim na fogueira para resolver. Eu acho ruim, sabe, lançar garoto com o time em Baixo Péssimo. Carlos, essa crise toda não tem a ver com o vervedor político na Gávea? Não lhe parece que anteciparam as eleições? Os empresários não estariam nisso também? Eu acho que não, Carlos, porque assim, a Gávea, onde fica, o presidente, onde roda a política do clube, é muito distante do centro de treinamento que é lá em outra região da cidade onde os jogadores treinam. Eu acho que não chega lá, não. Tá? Não creio, não. Acho que são coisas bem separadas.